A presença ou ausência de árvores caracteriza as paisagens urbanas. Além de contribuírem com a estética, amenizam a temperatura, umedecem o ambiente e reduzem a poluição sonora e da atmosfera. Muitos não sabem disso tudo, mas têm consciência de que plantar é algo bom e que para tanto precisam de uma muda de árvore. É o que essas pessoas vieram buscar, como moeda de troca, garrafas pet, latinhas e cupons recortados do jornal. Já é tradicional, enquanto as pessoas chegam, os parceiros realizam a abertura oficial da campanha. Há quase três décadas estamos fazendo essa campanha unicamente com o objetivo de conscientizar a comunidade cachoeirense para ela preservar o meio ambiente, o verde da cidade. E nós trabalhamos com as crianças, com o estudante, que tem essa consciência do verde e do cuidado com a natureza. Para a entrega das mudas, várias bancas foram disponibilizadas com cartazes descrevendo as características das 12 variedades de árvores disponíveis e alunos atendendo e dando assessoria. Para tanto, eles foram preparados previamente em sala de aula. Mas se engana quem pensa que a maioria das pessoas leva apenas uma muda de árvore. Quantas mudas de árvore a senhora está levando? 19. Vai plantar onde? É para arvorizar a beira do rio. Vou plantar em frente à minha casa, pitangueira do lado, e essa aqui é na frente. Vou plantar na chácara. Ah, eu tenho um pate lá que dá bem para plantar. Onde a senhora vai plantar essas árvores? Ah, no meu jardim. Quantas árvores está levando? 50. Eu gosto de sombra. A campanha deste ano tem uma missão adicional. Repor as árvores quebradas e arrancadas com o vendaval que atingiu o estado há uma semana. É um chamamento, inclusive, à comunidade para que nos ajude a recompor parte significativa dessa arborização que foi danificada por um evento catastrófico do dia do vendaval. Essa participação ativa da comunidade hoje mostra exatamente isso, que a comunidade quer continuar participando e quer fazer a diferença no futuro do nosso planeta.